Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cairo Cananeia da Conectivo Marketing Digital e hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o mapa da jornada do consumidor. Tem um modelo aqui, Jornada do Consumidor Canvas, ele é muito legal, você pode usar internamente nos seus processos, pode usar no seu mapeamento com o seu cliente, enfim, serve para startups, pequenas empresas, médias empresas, não importa, não importa o tamanho do seu projeto, ok? Então, aqui nós temos algumas sessões, eu gostaria de falar um pouquinho delas para vocês, só para a gente entender como nós vamos usar. Então, nós temos aqui em cima as necessidades do cliente. Pensa que nessa etapa, nessa jornada, do processo que você vai escolher, vai definir, existem necessidades específicas em cada uma e você vai montar, você vai colocar aqui essas necessidades, ok? Aqui nós temos o momento-chave, então o que isso representa? Você pode colocar uma imagem, pode colocar um post-it, enfim, não importa, tá? Mas é para você visualmente entender do que se trata esse momento, tá? E adequar aí as necessidades do cliente. Nós temos aqui essa sessão que é a satisfação do cliente, então aqui você vai medir, né? O cliente ele está satisfeito, ele está neutro ou é negativo, são pontos críticos, né? O legal é que aqui você consegue trabalhar o seu serviço, a sua entrega, a sua comunicação principalmente, tá? Visando aí, obviamente, as necessidades do cliente, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar como nós utilizamos esta ferramenta. Muito bem, vamos então fazer um exemplo, um modelinho aqui, tá? De como a gente pode utilizar essa mapa da jornada do consumidor, né? Através desse câmbio, tá? Eu vou inserir aqui algumas, alguns post-its, né? Legal que você pode imprimir e você pode trabalhar com post-its mesmo, né? Bloquinhos de anotação, enfim, você pode utilizar da maneira que você achar melhor aí, tá? Então, vamos definir qual que é o objetivo do nosso cliente. Nosso cliente, vamos colocar aqui em azul, tá? O objetivo dele, vamos colocar aí que é um casal, um jovem casal, né? Então, trabalham em casa, começa a imaginar esse cenário, tá? Eles trabalham em casa, né? Home office e eles querem preparar, preparar uma refeição rápida, certo? Imagina que esse é um período da noite, né? Depois do trabalho, enfim, para duas pessoas. Então, para este jovem casal, tá? Esse é o objetivo deles, é o que eles querem fazer, é o que eles querem realizar. Então, vamos colocar esse post-it ali em cima, tá? Então, esse é o objetivo deles. Então, aqui nós temos as etapas da jornada, né? Uma jornada simplificada, tá? Qual que é a primeira tarefa deles? O que eles têm que fazer inicialmente? Imagina que eles vão preparar isso em casa, né? Eles não querem comprar uma pizza pronta, tem alguns ingredientes em casa. Então, vamos até mudar a cor aqui para as necessidades, vamos mudar aqui para verde, tá? Então, obviamente, a primeira tarefa deles é verificar o que tem em casa. Tem os produtos, os ingredientes certinhos, né? E aí, ele descobre, por exemplo, que tenho a massa pronta. Uhul! Muito bom, muito bom. Então, ok, essa é uma necessidade, né? Uma necessidade aqui nessa etapa, que é a verificação desses ingredientes, certo? Então, beleza, vamos colocar mais notinhas aqui. Ok, vamos pegar essa aqui, vamos arrastar aqui. Vamos continuar aqui nas necessidades, tá? Depois a gente preenche. Não existe uma maneira única de você preencher esse Canva. Segundo desejo, necessidade do cliente aqui, o que ele espera? Ele vai verificar se tem esses ingredientes em casa, né? E aí, ele faz uma lista do que não tem, certo? Depois, ok, é a parte de aquisição dos produtos, né? Então, o que ele considera nessa aquisição? Por exemplo, ele pode considerar a agilidade. Agilidade, a mercearia, a loja ali, o mercadinho próximo de casa tem essa agilidade. A entrega, né? Tem serviço de delivery. Até porque a gente está considerando aqui que é o período noturno, né? Ou ele tem que ir até o estabelecimento. Aí, existe uma necessidade de estacionamento para, né? Se for de carro, se for de bicicleta, enfim. Você tem que levar isso em consideração. Uma outra coisa que ele pode considerar é o valor, né? Qual é o valor desses produtos, desses ingredientes para a minha pizza? Uma outra preocupação do cliente aqui pode ser também a forma de pagamento. Aceita cartão, crédito, como que é? No dinheiro, PIX, né? Enfim, você tem que considerar essas necessidades aqui. Perfeito? Então, ok. Imaginando que após ali a aquisição desses produtos, nós temos uma fase seguinte, que pode ser aqui, por exemplo, é onde ele recebe os produtos, né? Então, qual a expectativa do cliente aqui nessa etapa? Receber os produtos corretos. Esse é o básico, é o mínimo, né? Além dos produtos serem os produtos corretos, né? Da listinha dele, imagina que eles precisam estar bem embalados. Não é verdade? Ele precisa estar com uma boa aparência. Porque estamos falando aqui de alimentos, né? Então, ele precisa estar com uma boa aparência, o cheiro, né? Ele não pode estar nada fora ali do que o cliente está esperando de ingredientes frescos, né? Uma outra expectativa do cliente aqui também pode ser em relação a marcas conhecidas. Você enviou as marcas corretas, são marcas conhecidas, né? Porque, às vezes, ele pode até gerar um nível de insegurança, né? Se essas marcas não forem marcas conhecidas por ele. Certo? E uma última etapa aqui nessa jornada, é, obviamente, o que nós... O que nós esperamos, que é preparar a refeição. Muito bom. Então, aqui nós temos o objetivo dele, né? Inicial. A tarefa que ele tem que realizar, que é preparar uma refeição rápida, né? À noite, para duas pessoas. A decisão dele foi de preparar uma pizza, né? A última etapa aqui é essa refeição preparada, tá? Então, vamos continuar aqui observando, observando, né, essas necessidades. Vamos tentar colocar aqui, né, deixar de maneira mais visual e até preencher também em relação a essas ações que ele tem que tomar, né? Então, vamos pegar esse outro post-it aqui, tá? Nessa etapa, né, de verificar o que tem em casa, ele descobre que tem a massa pronta, por exemplo, né? Então, o que ele monta aqui? Ele monta uma lista de compras. Né? Aí, por exemplo, ele tem a massa, né? Então, faltou, por exemplo, o queijo. Faltou o queijo, ele precisa do queijo, ele precisa do molho, de tomate, né? E precisa também, vai, do manjericão. Certo? São esses três itens que ele precisa da lista, que ele precisa comprar da lista dele. Certo? Seguindo aqui, o próximo passo, né? A agilidade, a entrega. Então, nesse momento, ele tem a lista, a lista em mãos, né? Ele vai procurar um estabelecimento que venda pra ele, que atenda aqui a essas necessidades, né? De agilidade, facilidade na entrega, né? Ou de locomoção pra ele, né? A questão de valor, formas de pagamento, né? Aí, na sua empresa, o que você pode avaliar aqui dessa etapa, né? Você pode avaliar, por exemplo, você está online. Opa, vou colocar aqui aí. Vou colocar aqui. Estou online. Por quê? Porque, provavelmente, essa lista, né? Pode fazer numa folha de papel, num rascunho qualquer e tal, mas ele pode fazer no celular, né? Eu, por exemplo, amo fazer listas e faço todas as listas no celular. E, com o celular, ele vai pesquisar, né? Qual é a loja, qual é a mercearia, né? O mercadinho mais próximo ali, né? Então, eu estou online. Eu consigo atender o cliente, né? Imagina que, através dessa ferramenta, né? Do celular, ele te encontre, né? Então, você atende. Atende pelo WhatsApp. WhatsApp, chat. Existe um chat online, ou alguma maneira, ou telefone, né? Você já começa a mapear aí quais são os caminhos, né? Os pontos de contato para esse cliente para atender essas necessidades aqui específicas, né? Então, e uma outra necessidade aqui é entrega, né? Faça o delivery. São perguntas... Delivery não. Delivery. Certo? Faça o delivery. Então, você precisa começar a mapear isso. Tá bom? A próxima etapa, vamos colocar aqui, né? Então, ele realizou a compra dos produtos, né? Ele te encontrou, manteve contato com a tua empresa. A próxima etapa é receber os produtos corretos. Os produtos estão bem apresentáveis, né? Vamos colocar uma imagem aqui para deixar um pouco mais visual isso, né? Então, vamos colocar aqui, sei lá, uma embalagem de delivery legal. Pode não ser do mesmo segmento? Vamos colocar aqui, sei lá, do Maccafé. Só para ter uma ideia de embalagem. Maccafé... Vamos colocar, sei lá, tem uma embalagem legal aqui. Maccafé... Shopping bag. Vou colocar aqui uma apresentação. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui. Vamos colocar essa apresentação. Isso, ó. Muito bem. Ok. Vamos colocar aqui uma embalagem só para representar isso. Então, imagina que esse cliente ele está acostumado de repente, né? A solicitar lanche, solicitar café, enfim, no Maccafé. Então, quando a necessidade dele é essa, receber os produtos corretos, né? Estão bem embalados, têm uma boa aparência, são marcas conhecidas. como que está a apresentação do teu produto, né? Como que ele recebe esses produtos, como que é a tua sacolinha, como que são os teus adesivos, né? Existe ali compartimentos para produtos diferentes, né? Porque aí a gente pode até já preencher aqui, ó, na satisfação do cliente, né? Você vai avaliar o teu negócio, você pode até fazer uma pesquisa com alguns clientes, né? Vamos colocar aqui, nesse item aqui, você não está nem tão positivo, mas também não está negativo. Vamos colocar aqui que você está mediano, né? Você está mediano, então, aí você identifica, poxa, na minha entrega, eu preciso, na apresentação do meu produto, né? Eu preciso, preciso melhorar a apresentação. Então, poxa, o logotipo está de acordo, a identidade visual está de acordo com a minha marca, né? A minha empresa, enfim, está bem embalado, está bem fechado, né? Nós vemos aqui que, por exemplo, ele precisa comprar queijo, né? Frios, então, provavelmente o queijo, ele precisa de uma embalagem diferenciada, né? embalagem para frios separada, né? Porque, imagina, entregar frios junto aqui com o manjericão, né? Se não tiver adequadamente embalado, né? Pode, pode estragar os outros ingredientes. Então, tem esses compartimentos, vão em sacolinhas separadas, como que é isso? Tá? Então, nesse caso, vamos colocar aqui a nossa, a nossa, a nossa mercearia, né? Ela não está muito bem nisso, mas pode melhorar. Não está péssimo, né? Mas pode melhorar, certo? E em relação aos outros, vamos colocar aqui, por exemplo, que, ok, né? em relação a uma necessidade do cliente aqui, entrega, delivery. Vamos colocar aqui, temos delivery, né? Então, esse é um ponto positivo. Vamos colocar em verde aqui para sinalizar um ponto positivo nessa experiência, né? Mas, apesar de ter delivery, você pode ter falha em alguns outros elementos. Vamos colocar aqui um vermelho, um rosê, né? Então, aqui, por exemplo, onde, onde é a forma, o ponto de contato, né? Basicamente online, telefone e tal, o seu telefone, ele pode estar desatualizado. Telefone desatualizado. Lá no Google. Google, meu negócio. Então, quando abre o mapa, né? Quando abre as informações da tua empresa ali, local, se o seu número estiver desatualizado, né? Isso é uma experiência negativa para o cliente, né? Imagine também que você não está aparecendo para ele, você não faz nenhuma campanha local. Então, sem campanha local. Tanto Google, quanto Facebook, né? Ou seja, você precisa aparecer, né? Ele tem uma necessidade de preparar uma refeição, né? Ele tem já os produtos que precisa comprar, porém, você precisa ser encontrado, né? Então, se esses elementos aqui, no caso dessa, dessa mercearia, né? Desse mercadinho hipotético aí, se não tiver atualizado, vai complicar muito a experiência do cliente, né? E a experiência para o teu negócio. Certo? Beleza. Agora, continuando aqui, então, após receber as embalagens, né? Obviamente, que é preparar a refeição. Vamos colocar uma outra imagem aqui. Vamos colocar, vai novamente, uma pizza, né? Vamos colocar já uma pizza aqui. Preparada já, né? Bonitinha aqui e tal. Olha aí. Tem água na boca. Verdade? Muito bom. Então, a última etapa aqui é preparar essa refeição, né? Nesse preparo aqui, você já realizou a venda, né? Ele já passou aqui por essas etapas que é identificar o que ele precisa realmente comprar, encontrar, fazer o contato com a tua loja. Aqui nessa etapa, quando ele recebe esse produto, então, cada uma das etapas, ele está, ele está gerando ali uma expectativa em relação ao teu serviço, né? Quando ele recebe os produtos, né? Se a embalagem não tiver ok, a identidade não tiver ok, o tempo de entrega, enfim. Tem que mapear aí essas necessidades, né? Para você entregar o serviço no nível adequado para o cliente. E aí, depois, né? No recebimento, você tem alguma ação de pós-venda? Poxa, eu não tenho. O cliente compra aqui comigo, nunca mais eu falo com ele. Hum, o que você poderia fazer? Vamos colocar isso como um ponto, um ponto negativo, né? Então, avaliação pós-venda. Um ponto negativo. Não realizamos isso, não mantenha o contato com o cliente, né? Isso é muito ruim. E, obviamente, nessa avaliação, você deixa de coletar sugestões de melhorias. porque uma vez que o cliente vai avaliar o teu produto, ele pode indicar. Isso aqui é muito bacana porque é uma pesquisa do teu cliente, né? Alguém que passou por toda essa jornada, teve uma experiência de compra, recebeu o produto, poxa, seria legal você avaliar isso, né? Para ver em qual momento dessa jornada ela precisa ser aperfeiçoada. Certo? Então, de maneira muito simplificada, né? Nós pudemos avaliar aqui a jornada desse consumidor com essa necessidade, né? Um jovem casal, duas pessoas, a necessidade deles, o objetivo é preparar uma refeição rápida, né? No período da noite, ali, pós, dia de trabalho, né? Home office e tal. Então, nós definimos essas etapas, né? Definimos ali o que são as expectativas do cliente, né? O que ele deseja fazer, como algumas ações, elas estão atreladas a esses desejos, né? E como a tua empresa, ela participa disso aqui, nesse momento. Isso pode gerar uma experiência positiva, como pode gerar uma experiência negativa, né? E é legal pra você avaliar como você está satisfazendo o seu cliente, tá bom? Bom, então essa foi uma aula rápida, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse template prontinho pra você baixar, você pode fazer aí na tua empresa, no teu processo, você pode fazer isso com o cliente, pode fazer isso com o fornecedor, pode fazer isso também com departamentos, né? Internos da tua empresa, melhorar processos, inclusive, tá? Isso ajuda você a cuidar dos seus pontos de contato, como que a sua comunicação, o seu marketing, ele está ajudando a entregar essa expectativa, essa experiência para o cliente, tá bom? Vai ter o link aí, vocês podem baixar, deixe os seus comentários, né? Siga a gente aí nas redes sociais, é muito legal ter o feedback de vocês, isso é muito bacana, tá bom? Obrigado, abraço e até mais!